Oi, 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 oi E aí seus Watt, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lola da Hornet, rapaziada, mano Hoje é o seguinte, eu vim aqui no Paulinho Superbikes buscar minha Hornet pronta, mano, isso mesmo, rapaziada Minha Hornet agora, não tenho mais nada pra falar dela porque ela ficou impecável Bom, o que eu trouxe pra fazer aqui no Paulinho? Ela tava meio gorda, tava saindo meio ruim Fiz todo o remap dela, fiz uma revisão geral na moto pra ela ficar, mano, sensacional, tipo moto nova quando compra Então, mano, assim está a minha Hornet, rapaziada, antes ela nem ligava Mano, trocou tudo, 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 fez uma revisão geral nela e vocês vão ver uma surpresinha especial que eu coloquei nela, mano Vocês vão amar, vocês vão amar porque eu amei Seguinte, trouxe aqui a minha XJ6 também pra arrumar, vocês viram no último vídeo que ela, eu acho que deve ter fundido o motor Ou vazou o aditivo e só precisa completar, eu não sei o que aconteceu Trouxe no Paulinho também pra fazer a revisão e na hora que eu tava trazendo ela, ela caiu da carretinha, né pai? É, foi sem querer, né? É, foi sem querer, foi sem querer Mano, ela caiu da carretinha e infelizmente amassou o tanque, quebrou o pezinho também Então vai fazer uma revisão geral também, tem que fazer tudo E mano, você que não assistiu esse vídeo, editor, coloca um trechinho da parte que na hora que cai a minha mó da carretinha E aí a gente fica no desespero, mano, pra trazer ela pra arrumar, coloca aí Moço, caiu a moça, você viu, né? Nossa, velho, vocês amarrou igual a bunda, vocês Ela deixou pra descansar, velho Amassou mesmo? Nossa, velho Nossa, pelo amor de Deus Não liga, não liga Não liga, não liga Mano, vamos pela calçada, vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai 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 Vai, rema, velho, rema Mano, vocês viram o que a gente fez? O coronado, na e-bay, na e-bay do hardcore, mano, na e-bay na rua Mano, eu tô até suando, eu vim de suando até agora, na e-bay em pneu contramão Passou na calçada, passou na contramão, atravessou duas venidas, descendo, empurrando Sem capacete Sem capacete e a moto sem ligar Se a polícia chegasse, mano, até explicar que o fim de burro não tem dono E não dava nem pra ligar a moto pra sair correndo É mesmo, é mesmo Mano, aí você ia levar um escalão, mano, porque parecia que a moto era roubada Parecia que a gente pegou a moto na rua e saiu andando em cima dela, assim, ó Vai, vem, 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 vem Mano, aqui então está a minha Hornet, rapaziada Eu vou chamar o Paulinho Super Bags aqui pra explicar o que fez nela E eu já vou mostrar a nova aquisição que tem aqui pelo escape, mano Vocês vão ver Mano, é um pops underpants O bagulho mais bruto do mundo Vocês nunca viam uma coisa dessa, tá ligado? O bagulho de salar a barilha de fogo desse tamanho, vocês vão ver Ó aqui, rapaziada O Felipinho já está aqui Vamos ver Mano, acelera, acelera você Eu vou acelerar Segura aqui, mano Rapaziada, olha só Olha, rapaziada, olha onde é que ele está Mano, vem cá ver Olha o aeronave, não tem nada Olha, agora, hein Mano do céu, chega a coça ao ouvido, mano Ei, bolo Ih, bolo, periquinho Deixa eu desligar esse barulho aqui Desculpa aí, rapaziada, que está fazendo aí os trabalhos aí E eu estou fazendo aqui a minha bagunça e tudo mais Mano, você está frio, ô meu Deus Você vai vir andando na rua Os vizinhos vão mandar você embora É mesmo, é mesmo Eu vou acordar meus amigos Se foda Eu vou acordar meus amigos com o Pops Underpants Já vencei Colocar a música bem do lado do ouvido, zulek Vai matar os caras do coração É, eu vou quimar eles, tudo lindo Nossa Mano, ficou incrível A minha honte, ela estava Borocochou, mano Eu não queria nem mandar para ela, estava ruim Tipo, sabe quando você deixa a moto parada e... Ah, mãe, ela precisou, deu um trato nela, ela estava precisando Não, estava precisando Rapaziada, essa honte, mano, desde o começo do canal, velho E como eu deixei ela meio de cantinho Ela começou a enferrujar, começou a estragar um bagunzinho ali, outro bagunzinho ali Ela vai dar um trato nela Aí agora lubrificou tudo Todos os barafruzinhos jogam uma graxinha Está tudo bonitinho Mas, mano, chega de enrolação Vou andar na rua com ela Cuidado, hein O bagunho está forte Está forte Nossa, vamos acelerar tudo Agora vem aquela chicotinha Nada que reduzir Nada que reduzir? Pops and the bangs, pipoco e bolobô Agora, sem reduzir, você dá uma encostadinha no acelerador Só um tum Aí, pá, lá, lá, lá Pé Nozinho Segurar, você vai pegar a mãe Se você segurar Vai embaralhar tudo e... Vai explodir tudo, rapaziada Tá, porra? Mano, chega de enrolação Partiu, mano Há um motovlog raiz que eu sei que vocês gostam, mano Vamos lá Vamos ver, bichão Eu confesso para vocês que eu estou com um pouquinho de medelho, então eu vou pegar um pouquinho mais leve É isso, rapaziada, vamos partir Falou, né? Falou! Boa, rapaziada, vamos testar a rock Você tá maluco Tá, pega, mano Tá, porra Mano, Pops and the bangs, bagulho nervoso, mano Você tá maluco Não quero acertar o papo também bem Nossa, mano, tá uma labareda de pôr Você tá maluco, mano Moço, senhor, polícia, me desculpa Pelas minhas brincadeiras na rua Eu só quero testar a minha moto Ah, mano, ficou nervosa, mano, a Hort, velho Ela tá macia, tá ligado? Ela tá nervosa, mano Nossa, mano, achei sensacional, mano Olha que linda, mano A Hort ficou perfeita, rapaziada Perfeita, mano Olha que louco, mano Você tá maluco Bom Olha que louco, mano Mano, ficou sensacional, mano Ficou incrível Pops and the bangs na moto Eu quero, tipo, andar bastante Reduzir pra ver se vai fazer isso tudo Mano, tá nervosa, velho Opa Ah, mano, ficou incrível, velho Nossa, mano, o pops dela, velho Tá nervoso, mano Tá diferenciado, de verdade, velho Tô curtindo Rapaziada Tamo chegando pra cortar cabelo Mano, que moto nervosa, mano Aqui, ó Vamos cortar cabelo aqui no Leo Moçada, é a minha moto pro cara da barbearia, mano Minha moto ficou nervosa, mano Na moral mesmo Rapaziada Eu parei, mano Pra cortar meu cabelo rapidão Mano É... Eu curti muito a moto Já tô voltando pra casa, já Mano, é muito bonita, velho A moto A moto Mano, o pops dela tá bem da hora Tá bem fraquinho Olha que bonito, mano Tá bem fraquinho E aí Tá na hora Vou botar pro colegio Ah, se liga só Deixa eu passar a hornet Cola aí, cola aí, cola aí Mano, vem ver Eu não sei nem quem tá em casa, mano Se eu colocar aqui no topo Essa aqui é você também? Não, essa aqui arrumou Essa aqui arrumou Mano, olha o seguinte Eu fiz um bagulho incrível na hornet Ela tá mais zero do que quando ela anda, tá ligado? Só pra vocês entenderem Voltou a quilometragem? Também Sério? Mano, não, mentira Essa cor é embaçada Mano, se liga só No que minha moto tem agora Rapaziada Mano, passei lá Cortei o cabelinho Fiz a barba Me dá um beijo, vem Se liga, mano Olha só O que minha moto tem, véi Calma, vizinha Calma, calma Só um pouquinho, vizinha Só que eu não vou fazer muito com a vizinha A vizinha gostou O Rambin já não gosta A vizinha não gosta Mano, imagina você ir na rua É Pops and the Bangs? Pops and the Bangs Mano, tô chocado Fez o remate do bagulho louco Saiu uma barilha de colo desse tamanho Você viu? Pega os peitinhos lá, Gabs Não, você vai não torrar um bagulzinho aqui? Não Mano, o bagulho ficou muito nervoso Ficou, mano Ficou um pouquinho na rua Até porque Falar o que aconteceu Acabou a bateria da minha Gopro Aí não conseguiu ver Mas vocês viram andando só um pouquinho Mano, acabou a bateria da Gopro Aí eu não consegui gravar muito Mas, mano O que eu andei já com a moto foi da hora Esse rolê foi mais na cidade Mas eu quero pegar a estrada, tá ligado? Eu sei que eu não aguento a XJ Ah, Gui Nem brinca, Gui Ai, Gui Eu te dou um couro, Gui Gui do céu Eu ganhei do Thiago, tá? Eu ganhei do Thiago Eu ganhei do Thiago Gui do céu Taca na piscina Ai, filha da puta Gui Gui Eu desafio o alto Eu queria tanto que você vá lá Ai, filha da mãe Ai, meu braço, Gui Eu queria Ai, 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 ai Ai, meu peito, Gui Eu quero falar pra você, Gui Ai, ai Eu te desafio quando você quiser A só a XJ contra a minha horde Eu vou dar um pau Eu vou dar um pau Tá bom, Gui? Fila da mãe Tá ligado? Porque, mano, minha horde agora, Gui Mano, ela tá indestrutível, mano Ela tá, mano, muito foda, tá ligado? Ai, eu vou falar de praquera, seu otário É Pulou sem? Pulou sem praquera, fi? Eu não, fi Você vai pôr uma vez só Você consegue pôr uma vez, hein? Víde um milhão só uma vez só Ai, mano É isso aí, rapaziada, mano Minha horde voltou pra casa E, mano, já marca esse dia É em que o Gui falou que a churrada dele ganha da minha horde, mano Véi, eu quero dar um couro no Gui Um couro, um couro Porque minha horde tá muito forte, mano Eu juro, eu vou fazer um... Eu vou gravar um vídeo andando com ela na estrada pra vocês verem, velho Porque o bagulho tá muito forte Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, deixem muito o seu like Minha horde tá de volta E agora, mano, muito mais forte do que nunca, demorou? Então é isso, valeu, falou Fui Tchau, tchau, tchau